Iniciar minhas palavras aqui e falar aqui a respeito das coisas boas que a gente critica, mas a gente também tem que elogiar a prefeita de Conceição do Jacupe, o secretário Alves, está de parabéns, a estrada do Otizeiro está aparecendo até que está asfaltada, porque fizeram um trabalho muito bom e a gente tem que elogiar. E também falar, nas lâmpadas do Otizeiro, dos postos, estão quase todas apagadas. E está na hora do povo partir para o lado do Otizeiro também, o João Paulo, o povo do João Paulo ontem à noite estava me cobrando, dizendo, vereador, fale aí, peça socorro, tanto o pessoal do Otizeiro como o pessoal do João Paulo. Estão cobrando as lâmpadas, está na hora de olhar aquele lado ali, porque aquele povo é um povo muito sofredor. Então, a gente tem que elogiar e também criticar também, porque a gente, somos o areador e nós recebemos do povo. Então, a gente não pode chegar aqui só para lançar a cabeça, tem que falar a realidade. Cobrar também aqui, lá para o Otizeiro, que já tem indicação, foi aprovada, colocar uma câmara para monitorar a entrada do Otizeiro, porque está se fazendo medo, assalto em cima de assalto ali na entrada do Otizeiro. Então, colocar uma câmarazinha ali, que é para dar uma aliviada no povo do Otizeiro, que é um povo muito sofredor também. Falar aqui também, para todos os vereadores, enviei o ofício à senhora prefeita, urgente, urgentíssimo, que ela contrate porteiros para esses colégios aqui em Conceição do Jatrinho. Porque o colégio do Otizeiro mesmo não tem porteiro. E as mães lá do Otizeiro estão todo mundo preocupado. E aí, eu aproveitei e mandei que quem for de direito na área de educação, providenciei colocar diversos porteiros. E está na hora também de contratar algumas pessoas a mais, terceirizadas, porque os pais de alunos aqui em Conceição do Jatrinho estão todos com medo já de mandar o estúdio para o colégio. Então, está aqui, eu mandei esse ofício para a senhora prefeita, e conto com o apoio dos vereadores, porque na hora que ela contratar também não vem a dizer que contratou gente demais. É porque é a hora que tem que contratar mesmo, porque o povo está com medo de mandar o estúdio para o colégio. Então, estou pedindo apoio aos vereadores, e a prefeita cumpre isso aqui, que está sendo feito, porque é os pais e alunos que estão pedindo, vereadora Flávia, que colocam mais segurança nos colégios, principalmente nesse período que está aí agora, que vocês estão vendo aí a rede social. Também fiz um ofício à senhora prefeita, a Praça Teixeira de Freitas, aí nesse período aqui da Semana Santa, meu irmão, e todo sábado aquilo ali está horrível. em frente a esse mercado velho aqui da Praça Teixeira de Freitas, tem que demarcar aquilo ali, rapaz, para poder ter os estacionamentos dos carros. Está aparecendo a Índia. É cavalo, é carro atravessado, é barraca no meio da rua. Quer dizer, concessão de afil precisa de ter ordem. Então, secretário de obra, mande sinalizar aquilo ali, que é para as coisas ficarem melhores. Também só lancei aqui também o segundo ofício, a respeito da Praça Manuel Leão Serveiro, que é a rua da Palmeira, onde eu moro. Tem uma quadra lá, a trave está quebrada. E os meninos estão jogando bola. Aquilo está um perigo, que pode ir na hora H, uma trave daquela, cair na cabeça de uma criança, e vir o estrago, e depois alguém me dizer, ah, não teve conhecimento. Mas está aqui, que eu já encaminhei também. Também mandei um ofício solicitando que coloque telefone em todos os postos de saúde aqui de concessão do Jacuí, principalmente no Crais, que é para o povo saber quando tem as... querer saber se tem as fraldas, quando tiver remédio. Então, está aqui, solicitado pelo vereador Zéz, que coloque telefone para o povo ficar interligado. Obrigado. E, voltando, lembrar também, como o vereador Marcelo falou, a embasa. Para o diretor da embasa aqui de concessão do Jacuí, primeiro, fique sabendo. As igrejas estão abertas, a prefeitura está aberta, a delegacia está aberta, o fórum está aberto. E por que a porta do coelho, ou a porta do escritório da embasa, não abre? Vereador Jodilson, o senhor que cola com os remédios e o furo de Santana, procure saber por que o diretor da embasa está ficando com a porta aqui de concessão do Jacuí do escritório da embasa, aqui em concessão do Jacuí fechada. Quem sabe trabalhar com telefone, tudo bem, mas esses idosos, ah, vereador, você merece. Obrigado, vereador, pela parte. Um bom dia a todos aí que nos acompanham aqui na sessão. Vereador, Vossa Excelência me fala sobre a embasa. Eu fico aqui imaginando o povo da nossa cidade que mora em localidades aí que estão com suas ruas aí destruídas por conta dos trabalhos da embasa. A embasa é uma empresa de economia mista que presta seu serviço, mas não pensa no povo. Ela quer estar ali para ganhar o seu dinheiro. Aqui não é uma crítica por conta da embasa, porque eu tenho algo contra a embasa. A questão não é essa. A questão é que a embasa não respeita a população. Se o senhor andar no trecho da Rua do Fogo até a praça principal, pela rua de trás ali, pela rua da rodoviária, o senhor vai ver a quantidade de destroços que a embasa deixou na rua. Eu fico me perguntando qual é o posicionamento que a Secretaria de Obras vai ter porque precisa fiscalizar. A gente sabe que a gente aqui, como vereador nessa casa, fiscaliza, a gente briga, utiliza a tribuna para cobrar o direito do povo, mas infelizmente também precisa ter o incentivo da Prefeitura e da Secretaria de Obras para cobrar. Porque querendo ou não, a Secretaria de Obras também tem que se responsabilizar por essas questões. Não que venha fazer o serviço, mas que venha cobrar, imputar infrações para que a embasa venha apagar, porque isso é um absurdo. A quantidade de rua que a embasa destruiu em construção de acuílio, a quantidade de calçamento que está fora do lugar por causa da embasa, é fora do comum. Você só descer aqui nessa rua do Atenas aqui, o senhor vai ver, isso aqui é trabalho da embasa também, não só aqui, como em diversas localidades. Muito obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu já trabalhei na embasa, como vocês sabem, já fui vereador aqui há oito anos atrás, há quase quatro anos atrás. Existe um projeto aqui nesta casa que a prefeitura pode arcar com esses trabalhos que a embasa deixa mal feita e descontar nos recibos de água que é usada. Existe esse projeto aqui, não sei se foi de algum vereador aí, lembro do meu mandato, não sei se foi. Eu sei que tem um vereador que colocou esse projeto e foi aprovado que a prefeitura poderia fazer essa contraproposta, consertar e descontar nas contas de água que usa no município. São minhas palavras por hoje, eu muito obrigado, que Deus abençoe vocês todos e um bom dia, uma boa sessão para todos aí. e um bom dia.